Força pra divulgar fake news, né? Cadê aqueles caras, né, que dizem que não podem divulgar fake news? Cadê aqueles caras pra derrubar, pra multar, pra fazer aí a justiça contra fake news? Porque tem que ter alguma prova disso, né? O povo quer saber de onde que saiu isso aí, porque como um cara é aprovado pelo ex-governo, né? Pelo ex-presidente, pelos eleitores do ex-presidente, e ele não pode sair na rua. E como um cara que é reprovado, onde sai, onde vai, é ovacionado. Algo de errado não tá certo. Tinha que ter uma investigação pra saber de onde eles tiraram essa notícia, porque isso aí é mais falso do que aquelas notas de 500 reais. Não tem cabimento o negócio desse. É uma piada, né? Esse ter coragem de divulgar isso aí chega a ser mais... Mas não é pro eleitor do Bolsonaro, né? Isso não é pro eleitor do Bolsonaro, isso é pro eleitor do Lula. O eleitor do Bolsonaro é... Ele ri de uma coisa dessa aí. O cara não muda, gente. Não muda, ele não muda. Não tem eleitor de Bolsonaro que é convertido, que vai se converter a Lula. Isso não existe, né? E mais uma piada é isso que tá aí na nossa tela, né? CPI de 8 de janeiro quer ouvir. Vai ficar querendo, cara. Tem como. O Brasil já... Já tá dominado, né? Tem... Tem mais pra onde fugir. Só se Deus fizer alguma coisa. Se não, já era. Infelizmente, Nosso país, pelo menos, Por enquanto, né? Tá nas mãos de Pessoas Cabulosas. Tem mais pra onde ficamos. Tem mais pra onde ficamos. Tem mais pra onde ficamos. Vamos lá.